No clima dessa semana importante E aí tu falavas que nós teríamos uma presença importante De uma grande figura E agora eu fiquei sabendo Uma grande figura não só do Rally de Portugal Do automobilismo Mas também da televisão portuguesa Afinal, professor, ele ganhou o Big Brother Em Portugal, quer mais o que, professor? Foi o do Jardão? Não, foi a edição depois Ah, sim Ainda bem Porque foi o Jardão do Paneiroso Costinha, apresenta pra gente aí O Bernardo Souza e também O Zé Miguel Martins Que também é da equipe do Bernardo, estão aqui conosco Bom, primeiro, agradecer O Bernardo e ao Zé Miguel pela presença Como o Fábio falou O Bernardo Souza, piloto português Já No segundo ano que a gente tentou E esse ano deu certo Campeão português de Rally, campeão de Kart Venceu provas de Mundial Venceu provas na Europa Do Campeonato Europeu E... Fábio, você não sabe a loucura que é Ter o Bernardo Souza num evento como esse Eu até brinquei com ele Por WhatsApp esses dias Assim, cara As redes sociais do Erechim Rally Brasil Do clube Elas ficaram malucas Quando viram uma troca de mensagens Do Erechim Rally Brasil Pra tentar entrar em contato Lá no começo do convite E aí depois o Bernardo Deu uma entrevista Há 20 e poucos dias atrás Falando dessa possível Vinda ao Brasil E aquilo fez um boom absurdo E eu brinquei com ele E ele respondeu Bem-vindo ao mundo Bernardo Souza, né E eu fui buscado no aeroporto ontem Tinham fãs na porta do aeroporto Esperando por ele Ele chegou no hotel ontem Tinha presente no quarto do hotel E a gente não passou nada de hotel Onde ele estaria pra cidade Então, Bernardo Seja bem-vindo A Erechim Zé Miguel Seja bem-vindo O Zeca Dando uma força pra nós Também nessa parte toda de mídia Era prende Não era mulher Minha mulher tá escutatura Tem um chip Pelo que você vai recorrer Mas Bernardo Seja muito bem-vindo Bom tê-lo aqui em Erechim Bom tê-lo no Brasil E conta pra gente também Acredito que pra ti Não é novidade Tu participar de eventos Itinerantes assim No mundo todo Com o automobilismo Mas no Brasil Em evento como O Erechim Rally Brasil Que é um dos maiores eventos Da América do Sul De Rally Velocidade Como é que tá sendo Essa experiência pra ti É a primeira vez que tu vens Pra um evento específico Como este Sim Um evento esportivo É a primeira vez Que estou no Brasil Já venho muitas vezes A minha mulher é brasileira E muito conhecida Dos brasileiros Mas para um evento esportivo É a primeira vez realmente Que eu estou vindo para o Brasil Para já tudo Acho que não há nada a apontar Tudo muito bem organizado Aqui vive-se o Rally E dá para perceber Que as marcas Querem estar presentes Pela ligação Que isto traz ao povo E as marcas vivem disso O povo é que paga as contas Portanto Tem que ser aqui uma troca Uma permuta De favores E de serviços E os patrocinadores Aqui veem Vêem como funcionam as coisas Como a máquina funciona E o retorno Que também existe Da rádio À televisão Toda a gente Todas as mídias Dão esse devido Destaque ao desporto Isso é que faz A máquina funcionar Que bacana E conta pra gente Como é que foi a tua logística Tu veio por Porto Alegre São Paulo Chapecó Passa fundo Como é que foi? Bem Primeiro tive o Rally De Portugal O Rally do Campeonato do Mundo A etapa do Campeonato do Mundo De Rally Fui em Portugal Nós terminamos Em terceiro Na terceira posição Terminou na sexta Vim para Lisboa Fazer a mala Lavar o material De competição Viajar na segunda-feira Segunda? Terça Terça Ainda estou aqui Um bocadinho a recuperar Chegamos em São Paulo São Paulo Chapecó E depois carro até aqui Foi assim uma viagem Um pouco boa Que ainda estou aqui Um bocadinho a recuperar Mas quem faz por gosto Não cansa Como você tinha de dizer Que bacana Zé, se és muito bem-vindo Prazer em recebê-lo aqui também Seis bem-vindo Primeira vez ao Rio Grande do Sul Muito boa tarde a todos Sim, sim É a primeira vez Vim com o Bernardo Nesta aventura De virmos fazer Um Rally ao Brasil Até o momento Estamos bastante contentes Com aquilo que estamos a observar E estamos a ver Acho que tudo está a ser feito Para dignificar aquilo que é o Rally E o espírito do Rally E nós que temos muito Essa cultura em Portugal Do Rally E das multidões Que vão para as estradas Para acompanhar Do que são os troços E que são os diferentes Rallys Que nós temos No campeonato português Bem como os europeus E mundiais Estamos também a ter Essa visão aqui Portanto Até o momento Concluímos que Era sim Gosta de Rally Coisa boa Primeiro que eu estava Com uma certa saudade Do sotaque dos nossos amigos Portugueses Então é Ser uma satisfação Ver essas vogais Mais anasaladas Mais fechadas Nós aqui no Português Brasileiro Somos mais abertos Mas uma coisa Que eu acho interessante É que Quando eu estive em Portugal E na Europa em geral As pessoas geralmente Associam o Brasil Ao clima tropical Ao calor Ao praia E vocês vieram E eu sempre dizia Não Eu sou dos brasileiros Que sentem frio Sul do Brasil Ele tem um outro clima Muito parecido aliás Tanto que eu não senti Eu estive no inverno Em Lisboa Em Portugal Em geral Na Europa Tem algumas áreas Mais frias É verdade Mas em geral Não há muita diferença Então vocês vieram aqui Exatamente no outono brasileiro No sul do Brasil Que é muito mais parecido Com o clima europeu Do que com aquela ideia Que se tem muitas vezes Do Brasil O clima agora Está igual ao de Portugal Nós temos Sols em contra Do dia Está um calor bacana Mas depois à noite Vamos dar aquela esfriada E ainda é Precisa um casaco Hoje começa a encher O verão infernal E o calor Úmido Começa a ser mais chato Mas é muito parecido Parece que estou em casa Que maravilha E que bom Que tu se sinta em casa Agora a Costinha Conta pra gente Para o pessoal Que é fã do Rally E que tem uma grande E que tem uma grande atração Este ano aqui Que é o Bernardo Aqui presente Como é que vai ficar A agenda do Bernardo Aqui em Erechim Nenhum das participações Da programação Do Erechim Rally Brasil Esse ano Usar o conhecimento Que ele tem De trabalhar na Europa Como carro de segurança Em várias provas Que ele já fez isso Então esse ano Ele está aqui Como Vai fazer o carro zero Que é o último carro De segurança da prova É o carro que abre As especiais Para os carros de competição Até para quem é leigo No Rally como eu O carro zero É o carro que ele já entra Em velocidade de prova É o último carro Antes de largar o primeiro Oficial da prova Antes de largar os 4x4 Ele não é em velocidade de prova Porque é um carro de rua Não tem todos os úteis de segurança Talvez seja um carro de Rally Ainda estamos nessa Temos mais uma hora Para definir Tudo ainda é uma incógnita Mas ele vem Para fazer esse carro de segurança Nós conversamos um pouco ontem Dessa experiência que ele tem E que ele pode nos trazer De nos apontar As qualidades e os defeitos Que a gente pode corrigir Pensando nos próximos anos E aí Essa foi a ideia Que casou Com a agenda Com as possibilidades de carro De possibilidades de tudo Então ele vai Passar pela rampa promocional Ele vai participar do check down Vai fazer o super prime Vai fazer todas as especiais do Rally Tanto no sábado Como no domingo Vai participar dos eventos Que a gente tem Dos churrascos Dos churrascos Isso é fundamental né Só faltava Tu vir para a região Onde mais se consome churrasco Quiçá no mundo né E daqui a pouco Os caras já não te ofereciam Pelo menos uns 4, 5 churrascos Aí né Essa parte Me convenceram Quando falaram Que havia Havia um churrasco E eu disse Tá feito eu vou Não preciso Não preciso Muito convencer Fiz bem viu Então essa A gente quer Aproveitar Essa passagem Deles por aqui né Deles e do Zé Miguel Para aprender um pouco Do que eles tem lá fora Né E tem essa integração A gente sempre Pensa muito Nas nossas equipes De trabalho E a gente tem Muita gente Jovem Hoje a gente Parou em dois lugares Né Bernardo E tirou foto Com dois jovens Que acho que São mais novos Que o Rally de Erechim Né Um comentou Que tem 25 anos Então nasceu No ano do primeiro Rally de Erechim Agora o Rafa Também está aqui com a gente Também vai completar 25 anos Ter a idade do Rally Então E passar um pouco Dessa vivência E a gente não Não sabe Como vai ser Durante o dia Porque durante o dia Eu não vou encontrar O Bernardo Em momento algum Né Porque ele faz O carro zero Eu sou um dos Quase últimos carros A largar Nos 4x2 Mas essa troca Que a gente tem tido Nesses dois primeiros dias Aí Já deu pra Pra ver O quanto ele é um cara Que entende do esporte O quanto gosta Do que faz também E tem bastante coisa Pra nos ensinar Pra nos Dar sugestões E Combinei com eles Antes da vinda Que nós vamos fazer E tudo Pra no que vem Ele estar de novo Mas daí Dentro de um carro De competição Correndo Pra gente poder Ter um pouco a mais